Quantas vezes perguntei pra Deus Por que ainda não aconteceu Tudo que ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão Quase que essa dor rouba a minha adoração Mas a tua palavra diz Que os seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores do que os meus Mas a tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores do que os meus Tu olhas ao vento E diz, filho, isso é treinamento Tu vê o bravo mar E diz que é chão para eu caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim